E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Se você clicou nesse vídeo, é porque você quer me ver chorando. Então já espere por esse tipo de reação. Hoje eu vou assistir aqui com vocês o especial de 20 anos de Harry Potter, né? A reunião com todos os atores e todo mundo que participou do elenco, pelo menos o elenco que tá vivo ainda, né? Eu acho assim, eu fiquei muito feliz dessa reunião, eu fiquei muito feliz dessa reunião, mas ao mesmo tempo, muito triste, porque eu queria que tivesse os outros atores que já faleceram também, sabe? Acho que principalmente o Alan Rickman, que era um cara incrível, ele tinha um senso de humor muito legal, apesar de fazer um personagem tão sem humor, né? Eu queria muito que ele estivesse nessa reunião, mas vamos lá, porque eu tô muito feliz. Eu esperei muito tempo por essa reunião. Quem me conhece sabe que eu amo Harry Potter, tem uma playlist aqui no canal onde só tem vídeo de Harry Potter, eu vou deixar no card aqui em cima. E também tem alguns vlogs meus quando eu fui pra Orlando em 2019, eu vou deixar no card aqui em cima também pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Esse episódio inteiro ele tá disponível na HBO Max, tá bom? E sério, eu não sei se eu tenho psicológico, eu não sei se eu estou com psicológico pra assistir isso, mas aqui ó, já tá aqui do lado, porque eu sei que vai precisar. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui pra vocês e bora pro vídeo de hoje. Como é misterioso o tempo, Alvo Dumbledore. Já tô cheia de lágrima no olho, gente. É muito engraçado como passa o ano, a magia... Gente, olha o universo, né, que foi criado. Tipo assim, eles achando as cartas. Ah, não, eles colocaram um lugar. Eles colocaram um lugar, tipo assim, ah, o Neville, né, eu esqueci o nome dele, Matthew, ele tava no táxi, então, pra o Matthew no táxi. Tipo igual a Rua dos Alfaneiros embaixo da escada, sabe? Emma Watson, cara, eu amo a Emma Watson. Eu acho que ela é uma pessoa incrível, uma atriz incrível. Ah, é o Arthur! O Gê! Eu vou precisar já, calma. Não, essa é a música, não! Gente, tocou essa música em qualquer lugar que você esteja, tocou essa música, já me dá vontade de chorar, eu já fico toda... Ai, meu Deus, abrindo o salão. Ai, não. Ai, eu tô um filtro! Não. Agora imagina como é que deve ter sido pra eles, né, gravar. O Rony. O Arthur tá tão fofinho, não! Ai, gente, que lindo! Olha, olha essa imagem! Tá linda a imagem, olha isso! Incrível! Rubio Hagrid. Ai, eu já vi que tem uma cena dele que não tá dando pra ninguém. Não, não, pra mim não vai dar, gente. Vou chorar do começo ao fim. Isso deve ser em Orlando, não. Daquelas. Já acham que eu tô bem em Orlando. Ah, não, deve ser lá no lugar mesmo em Londres, que eles têm na... Ai, meu sonho é conhecer aquele lugar. Ai, não! É o trecho do livro, meu Deus! Gente, será que eu vou cozinhar esse de Adelvinos ali? Que, ó, eu tô só aqui, ó. Eu me vejo, assim, muito nessa Eleanor, que é a filha do Cris Columbus, né? Que ela... Ele, depois de... Dela insistir pra ele ler os livros, umas três vezes que daí ele foi ler os livros. Eu me sinto muito assim aqui no caso. Eu sou a pessoa que fico insistindo pras pessoas aqui lerem os livros e conhecerem a história e tudo mais. Graças a Deus que eu tenho a Mayara, porque ela sempre lê os livros que eu indico. Nossa, e que legal ver eles falando dos livros antes mesmo de se tornarem os personagens, né? Tipo, como os livros foram importantes pra eles gostarem da série. Ah, a Hermione falando aqui, né? Eles ficaram... Eles se identificaram com os gêmeos Weasley, já que não existem muitos gêmeos na literatura, né? Muito legal como eles acabaram fazendo os personagens. Ai, meu Deus, eu tô... Nossa, imagina como é que deve ter sido, né? Na época. Pra procurar um Harry Potter, as crianças. Olha que legal. Ela já tinha essa personalidade de Hermione, né? Dentro dela. Que ela era a mais inteligente lá no set. Ai, que legal. Isso é muito legal. Gente, esses filmes, toda vez que aparece a música, as cenas, parece que a gente tá lá, né? Parece que a gente tá vivendo. Acho que é por isso que nos parques é tão intenso. Meu Deus, eu tô aqui, eu tô no universo, né? No mesmo lugar. Imagino como era trabalhar com criança muito difícil, né? Eu acho que eles não... Quando você é criança, você não imagina, né? A grandiosidade dos atores que estão com você. Muita coisa ia ser feita hoje em dia com tecnologia, mas eles viram, tipo, pessoalmente, né? Eles fizeram mesmo as velas. Acho que teve muita coisa que eles fizeram. Acho que é muito mais mágico, né? Pra criança que tá fazendo o filme, não ser só tela verde, O primeiro filme é realmente o filme que você, tipo, se sente em casa, que você tá chegando em Hogwarts, né? E eles conseguiram fazer muito bem isso. Nossa, eu lembro de cada vez que saía um filme de Harry Potter e a gente já ia pro cinema assistir, assim. Ai, meu sonho era entrar nessa toca, gente. Orlando, por favor. Universal, faz-se essa toca, por favor. Eu adoro esse ator que faz o Luciano Alford. Gente, eu acho incrível. Ai, ele tava prestes a fazer o Capitão Luke. Ele disse que ele foi fazer o papel do Capitão Gancho. Ele já ia fazer o papel do Capitão Gancho. E ele não queria fazer outro vilão. E aí ele leu a parte do Lucy Malfoy, tipo, totalmente sem vontade, com o cara amarrado. E é óbvio que era isso mesmo que eles queriam, né? Nossa, mas graças a Deus que você leu assim, amor. Porque você é o perfeito Lucy Malfoy. Ele falou que bateu com muita força na... Com a bengala na mão dele e não sabia que era afiado. E o Tom, tipo, ai, tudo bem, eu vou pra cena. Ele achava que era um pássaro de verdade. Nunca contaram pra ele que era um boneco animatrônico da Fênix. É tão incrível ver que a relação deles fora do filme era exatamente parecida com a do filme também. Dá mais esperança na vida, né? E por que que a J.K. Rowling botou o Sirius? É muito bom ver como eles estão falando que era mesmo uma família entre eles. Que era diferente dos outros filmes, né? Tipo, que eles realmente criaram uma família que aquilo era muito intenso, eles eram muito amigos. Eles voltavam pra conversar. E isso me dá, tipo, um alívio muito grande. Porque às vezes você assiste um filme, alguma coisa assim, e você descobre que as pessoas não se davam bem depois. E aí já gera uma sensação meio estranha no filme. Ver que era tudo uma família mesmo me faz entender também o porquê que eu queria fazer parte dessa família, sabe? O porquê que eu também queria fazer parte disso. Quebrei algumas costelas, ele quebrou a costela. Mas ele fez. Gente, meu sonho é ver a arma com o Tom. Os trechos do livro no meio disso é... de arrepiar, assim. A Helena é muito fofa, né? A Helena Bonham Carter pediu um autógrafo do Daniel. Daniel, você queria ter nascido uns 10 anos antes pra eu ter te dar chance. A Helena não tem problema agora. Queria ser amiga dela, tenho vontade de ser amiga dela. O Sirius e a Bellatrix juntos. Eu matei você no... Era necessário. Ai, eu lembro dessa estreia do último filme, foi incrível. Eu acho que isso que é tão legal também, Harry Potter, a gente vê as pessoas desajustadas que se unem, né? Tipo, meio que se popularizou essa coisa de desajustados, né? E que tá tudo bem, que é meio... é legal ser desajustado, sabe? Ai, que legal a cena da cabana do Hagrid. Foi, tipo, eles explodiram mesmo com o movimento dela. Imagina que sensacional. Mãe! Explodiu alguma coisa na rua! O que aconteceu? Foi um raio. Um raio? Será? Ah, eles vão falar dos autores que já se foram. Eu falei dos autores que a gente queria que ainda estivesse, né? Pra poder participar dos 20 anos, mas eles se foram. Tem coisa que a gente queria que ficasse pra sempre, né? O Alan Rickman sempre vai ser um dos meus atores preferidos. Ai, gente... Em memória... Olha todos os nomes dos atores que faleceram. Os trechos do livro, no meio desse negócio. Ai, é tão bom ver que é uma amizade mesmo. Que é o que a gente vê na tela. Verdade, o público tava muito ansioso pra ver o beijo dos dois, finalmente. Eu lembro no cinema como é que foi isso. Eu lembro de ter assistido Relíquias da Morte Parte 2 no cinema. E foi quando eles tiveram a notícia que iam se beijar na Câmara Secreta. Ai, o beijo ficou incrível! Eu amo esse beijo, foi o melhor beijo, gente. Mas deve ter sido tenso pra eles. Eu lembro do cinema todo reagindo a esse beijo. Foi incrível. Ai, que saudade de assistir. Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa sensação de ter ido no cinema assistir com todos os fãs. As reações, todo mundo vibrando com tudo. Não chorem. Ai, essa foi a última cena. Foi deles pulando na chaminé. Ai, eu odeio essa parte de todo mundo chorando. Nossa, isso pra mim, esse documentário que tem na internet é o pior pra mim. Eu choro horrores. É uma bávula de escape pra gente. Se a coisa tá ruim, se a coisa tá boa, você se sente em casa com os livros, com os filmes. Vou terminar de gravar com o celular porque a bateria da câmera acabou. Ela chorando, não. E eles chorando. Terminaram com o espectro patrono, acabou comigo. Por que vocês fizeram isso? Acabaram com essa cena. Sacanagem. Depois de todo esse tempo. Não, acabaram com essa cena. Meu Deus do céu. A vontade que eu tenho agora é de deitar na minha cama e chorar por uma meia hora, assim. Calma aí, eu vou recuperar um pouco. Eu lembro de como foi assistir o último filme no cinema. Que tinha muitos fãs, gente fantasiada. E eu não entendia ainda, quando eu cheguei, como que ia ser esse final da história, né. Eu não tinha lido os livros até então. Eu fui ler os livros anos depois. E eles mexeram comigo de formas diferentes. Mas quando eu fui assistir o filme. E vi tudo acontecendo. E vi as pessoas reagindo. Eu me senti parte de alguma coisa, sabe. Eu me senti parte de algo que as outras pessoas também entendiam que eu fazia parte, sabe. Todo mundo tava lá reagindo nas mesmas coisas e tudo mais. Então, foi muito louco. Depois que eu li os livros, eu entendi muito melhor como é fazer parte desse universo. Até porque é como se você estivesse lendo uma história com mais detalhes dos filmes, né. Mas assistindo isso, eu... Eu me sinto muito grata por fazer parte dessa história de Harry Potter, sabe. De ter acompanhado, assim, desde o início e de conhecer a saga, gostar da saga. Isso às vezes é meio triste porque a gente sabe que não existe esse universo realmente, né. Sei lá, é muito estranho. Queria que realmente existisse. Eu sempre falo, eu queria muito que quando a gente... Quando chegasse o nosso momento, né. De passar daqui pra melhor. Quando a gente morresse. A gente pudesse escolher entrar dentro de algum dos livros que a gente ama, sabe. Poder viver naquele universo, naquela história. Eu queria muito que isso fosse possível. Eu sempre escolheria Harry Potter, sempre mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu chorei, chorei, chorei. Tive várias reações e tudo mais. Todos que estão vendo esse vídeo com a esperança de um dia conhecer Orlando, a Universal, né. Conhecer os lugares onde foram filmados os filmes lá em Londres. Eu espero que os desejos de vocês se realizem. Porque não tem nada melhor do que se sentir parte de Harry Potter, né. É isso, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.